Cheiro de veneu queimado, aburado ou furado, do sinope foi torrado, eu, cheiro de veneu queimado Aí você vai falar assim, então posso te plantar mandioca Aí depois você fala assim, ó, mas fora as cantadas, como eu sou um homem disparado e quero mostrar uma coisa que aconteceu em você O que que falta pra mim? Ó, constapeado, você vai perguntar o que? Seu pai vai trabalhar na horta? Ela vai falar, trabalha, não, por quê? Se ela falar que trabalha é fudeu Não, ela vai falar que não, ela vai falar não, aí você vai falar o quê? Não, por quê? Aí você vai falar, não, por quê? Porque eu quero te plantar mandioca Porque eu quero te plantar mandioca Já era, vambora, fechou Fora, fora a cantada Não, sem álcool, espera de ser gay, vai, peca a porra Vou olhar no olho das minas, vai Já era Agora você vai chupar a língua dele seis dias seguidos O pai é monstro, Cris Arrumei um esquema monstro ali pra ele Isso aí, assim é o besteira Deixa, deixa, pelo amor de Deus, só pra ele passar a cantada ali Ele é uma vergonha que ele vai passar a cantada Ô, 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 silêncio Vai, ó A menina tá ali, vai lá Javi, escuta aí, escuta aí Vai lá, vai lá Pode mandar? Pode Vem pra cá Tchampo aí Tchampo aí Aí, 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 tá bom Aí, aí, aí Fica aí mesmo, aí Calma, amiga Calma o coração Você que tá nervosa Calma, calma Calma aí, calma É muito sério isso Calma aí Vocês aí, ó Vai, o cara que é mano de atenção Vai conquistar a gata Vai, vai 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 Você vai trabalhar na horta? Nossa Não 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 Não, por quê? Eu quero apontar no hotel aqui Por cima Por tudo Essas horas Fiat Tá isso Mas bora a cantada Fala que você aprendeu pra Vamos levar pro resto Não dá 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 Calma, gente Agora eu quero saber a resposta Calma Calma Você Você gostou da cantar? Achei engraçada Mas já recebi muito Mandioca? Mandioca? Iiiiiiih Ele já deu um pouco Eu também Mas Mas a dele não, né? Hoje não Fala Calma aí, ó Mas cantada é coisa de moleque, certo? Certo O que que falta pra mim esse bebê do seu? Quê? O que que falta pra mim esse bebê do seu? Mas tu desmiou o seu? Deixa eu passar O molho é bem Molho? Rapaz, não Eu mais tenho Não vai esquentar, não Calma aí Eu vou ajudar ele O molho Segura aí Vai pegar Calma não, fica quiet E aí, garlão E aí, garlão Deixa aí Não Ele vai tapar na minha, viado Ele vai tacar molho em mim, viado Certo Certo E aí, rabinho Filha da puta Corre agora que dá tempo SF o parceiro tá Corre agora que dá tempo SF Ele vai jogar um molho de tomate na cara dele Sem faro nenhum Ah, SF SF SF, irmão Não, gente, tadinho Ele teve até faro Só que a amiga não quer Tem que aceitar Não Só que ela tá quase estupida É, mano, você é louco Não tô sentindo Não tô sentindo Ô, Merde Agora ele tem um monte de molho de tomate Aí, ó Ela falou que faltava molho Segura Viu? Cadê a maionese? Aí Aí Devolve meu torço Você não tá acampar nada, senhor Viu? 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 Ela não queria o molho, mãe Ela ia pegar o molho Acabando de descobrir que ele tá até sem molho agora Já é, irmão Não, não Acabou o molho aqui Rosara, vem aqui Caramba, mano Viu? Doido Ai, opa Aí, Javi Você passou o trampo Não, escuta aí Toma aí, irmão Ele tava temperando Agora nem tempo ele tem Sem molho Sem nada Mas é o seguinte Uns ali, olha Que tá sentado ali Tem Outros Passam o molho Aí eu falei Como? Ô, eu não queria falar isso No vídeo Nossa, 26 anos Aí fora, viu? Essa menor já tá aprendendo certo, mano Maior de 18 Vamos incentivar a molecada Fala aqui, João O que você falou pra ir na câmera Fala, João Fala, João Fala, João Fala, João Fala assim Você vai pegar um pano e você vai limpar isso aqui Eu tô analisando Alguém leva ele pro Capes de volta Leva Não, rapaziada O bagulho é o seguinte Eu já tenho um bolo de natureza Olha a minha cor Tá ligado? Ele falou que era queimado do sol O que que tem a ver, mano? Não Só queimado o sol Mas olha a minha cor O que que tem a ver essa cor? Só queimado o carvão Só queimado o carvão Fala pra ele, negão Fala pra ele queim, negão No bagulho Ei, mano Então, vamo lá O negão vai representar aqui Não, viado Não pá, não, viado Nego, representa, pai Representa com o teu procedimento Escolhe Você que brilha Não, viado Escolhe uma e troca um papo Não, viado Não, viado Não, viado Então, eu acho que você tá carente Alguém me dá o Miguel aí Porque eu vou deixar ele falando Trancado lá no quarto Calma aí Amo o Miguel, hein? Amo Vem pra você fazer No off e muda Ó o que ele falou da nossa Você ouviu? No off e muda Será? Ah, eu acho que ele é sem fato total No off e no escuro SF, você é parceiro Maldade Não fez, parceiro Tá com papo, mano Dá uma dica pra ele Porque antigamente Não gostava de pôr Parceiro Você já deu quantas dicas Não me leva mal, não Quantas dicas você deu pro brother aqui? Nenhuma Nenhuma? Como que nenhuma Se você tava conversando com ele Aqui na cozinha? Pai, bagulha era cantada Mas ele te deu alguma dica, pai Ele tava tentando fazer Eu lembrar do bagulho do Thanos, pai Não, mas era outra coisa Não era aquela antiga, não Era a nova Então Se eu mal lembro da antiga Eu vou lembrar da nova? É, então Amiga, você dificulta a sua situação, né? Mas não tem o que Nós tenta ajudar ele Ela é maleta demais, mas eu vou quebrar Não Não Agora eu entendi Porque você tava dançando imitando ele Agora eu entendi Porque você queria fazer a mesma coisa que ele Pegar a mina lá, né? Bom, não É o seguinte Ele falou que não tinha culpa Mas se ele não tivesse culpa Ele tinha ficado com ela, gente Também acho Tá certo Amigo, gostei de você Você é legal, mas Você tinha que ter chegado na hora certa Você deixou os seus amigos falarem antes E ela ainda falou Eu vi ela falando Eu falei Eu falei Pra você chegar Chega lá Porque quando um amigo fala Perde a vontade Aí pega a visão Aí pega a visão É legal Quando o menino é quieto e a gente quer Tinha que ter atitude, não tinha? Tinha até que ter Os outros chegam As quatro pessoas assim Vocês, mulheres, gostam de homens como? Com atitude, certo? Chegou as quatro pessoas em mim Antes dele mesmo chegar Viu? Nossa Eu avisei Agora eu entendi Não, mas é sério Cara, eu chamo o mentir pra quê? Eu avisei Eu avisei Eu falei pra ele Chega Quer namorar comigo? Sim ou não? Na carta Você que ensinou pra ele errado Porque ele tava toda hora falando com você Mentir Vai, vai, vai Se liga dar nada, pelo amor deus Ensinou errado, não Olha Eita O povo ensinou certo Porque Pode ser Se ele for esperto Ele não ensinou certo É Eu não ensinaria certo Não, ajudar o parceiro aí, tá ligado? Não Deve ter ensinado errado Eu ensinaria errado Não, eu tô suando Eu ia ajudar ele Só que aí o pessoal já ficou É bom ajudar o próximo, né? É, quer ajudar Ele não botou muita pressão Ah, as ideias do cara, mano As ideias do cara O povo botou muita pressão Para com isso, jogador Ô, jogador Ô, jogador Ô, jogador Eu não vou nem falar nada Vou falar pra você Para com isso Para com isso Que você tá SF SF, irmão Sem faro Sem faro O que você acha, irmão? Sem faro Cara, falei, ó Vou sair daqui Vou deixar você estar aqui do lado da minha Agora... Cusão, não me leva mal O parceiro aqui, ó Passou maior visão, viado Pra ele Não, fala aí Fala aí o que você falou pra ele, irmão Não me leva mal não Pra ele chegar aqui E falar, cuzão Nem lembro mais Olha o outro Olha o outro Olha o outro, mano Que tá Para com isso Pelo amor de Deus, viado E aí, ô Ele falou que tá com a cantada boa Acho que agora ele não percebe Caralho, eu não falei nada Mas eu tenho uma aqui Eu não lembro Junta Junta tudo e joga fora Bora Que tá foda Se foi a da hora que eu repete Que ninguém sentiu Não Cê já viu aquele filme? A espera de um milagre Mas aquele milagre já vai te passar acontecendo ali, ó Aí, vocês falaram que o boca era só tempero Que ele tão fico Não é mesmo Não, não é fudinho É porque ele tá Ele tá temperando Olha lá, olha lá Ah, você é a última impressão que pode falar do boca Não, irmão, não Não, eu já fui direto pra carne E é vegano Ele falou que foi direto na carne, mas ele é vegano Ele tá se esforçando Ele tá se esforçando Não, mas o boca pelo menos tem Você viu o que a Pri falou? O que que tá acontecendo, Pri? Ele tá se esforçando pra mostrar que gosta Nossa O boca tenta Ae, viada Tem uma vida que a gente conheceu agora Já se suspeita que você, viado Não, na verdade, todo mundo suspeita Suspeita que ele é gay É um mesmo Cara, vai precisar puto ali Não, eu perguntei pra ele Eu já perguntei umas três vezes pra ele se ele era gay Ele falou que não era, mas não pensou pra responder Ah, que pensou o que? Então, acho que ele é fiadinho Nossa, você acaba com a reputação aqui Ai, para com isso, mano Ai, como você quer tatuar? Tô com o faro? Irmão Desse jeito Aí você vai deixar a noite sem faro Vá baixo Não me leva a mão não pra sair Vá baixo aqui Vá embora Acaba agora Juiz A pinta ele falou Nossa, esse cara tatuado com o faro Vá aqui Pede pra ensinar esse vídeo logo, cara É Rapaziada, esse foi o vídeo do canal Não 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 É isso, então eu vou desenhar O tatuado Tô sem faro Sem faro Sem faro Sem faro Sem faro Sem molho também Não, vou menor Sem molho mesmo Até o molho que eu trouxe pra ajudar ele Caiu e acabou tudo 10 mil molho no meu Iiiiih Iiiih 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 Já eu Quem viu o dia inteiro comenta Vem para aqui embaixo Ele mesmo se acabei Ele mesmo se acabei Ele mesmo se acabei Ele sozinho Meu Meu E o Cê ainda falou Encerra que dá tempo Aham Aí ele quis falar mais Ele quis falar mais Menor Vem cá Menor Agora quem vai dar a palavra final aqui Menor Menor Que que cê acha de tudo isso que tá acontecendo aí dele Menor Ele é gay Ele não tem faro Sem molho Sem nada E ainda quer tatuar Tô com faro Ela vai deixar Ela vai deixar Ela vai deixar A tropa do faro Ei Ei Mão 3 eu nem preciso aprender Porque tá foda Você aprendeu? Aprendeu 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 Mostra o que você aprendeu Eu não preciso mostrar pra quem não tem faro Não, mostra Segue um vídeo e vamos começar outro aí já O menor O menor aprendeu Mostra o que você aprendeu Posicionamento Não, mostra Eu quero ver você mostrar o que você aprendeu Rapaz, se eu mostrar o que você aprendeu Então mostra Calma Calma Eu acho que Com a minha Com a Ô Isa Eu acho que O menor tem mais chance do que você com ela Sabe o que que acontece? Não tem Ei Sabe o que que acontece? Já tive a prova disso, não tem Ô Darlan Olha só Ele falou que tem na prova Olha a Isa decidindo por você Que eu falei que Eu acho que o menor teria mais chance Porque estar lá menos E é mais Do que ele Ele falou Não tem, eu tenho a prova Ô Darlan Que prova que você tem? Darlan Se eu começar A ativar o faro Já manda ele pegar o caderninho E começar a anotar aí que tá a prova Faro teve ela de não querer nenhum, viu? O que ela tá falando? É verdade É verdade Faro teve ela de não querer nenhum, gente Ela foi esperta Ela é o faro no balde Ela que tem o faro É, hoje o faro não foi dos meninos da 2019 Foi dela Nossa, vai cuidar isso, mãe Calma aí Calma aí Pode ser, vai trocar um papo com os menores Que nós é o faro Não, mas ele foi sem faro Então o faro foi dela Tô errado ou não tô errado? Sim, foi Javi Com certeza Parado aí pra você Tá sem faro aí Descuta, mano Ei, ei, ei Palmas, fala Escreve bem grandão Ô, ô Escreve bem grandão na testa Tô com o faro, caralho E esse é mais um vídeo Vem, virral